No vídeo de hoje eu vou mostrar a mulagem do pijama tipo americano que nós vamos costurar juntas aqui no canal. Então eu estou fazendo a parte de cima, né, na mulagem, fazendo essa modelagem. Então a minha tela já estava preparada, ali ó, já estou colocando a pence na parte da frente, prendendo a parte da lateral. O vídeo é curto, gente, mas se vocês gostarem, curte, compartilha, tá bom? Espero que sirva de ajuda, né, pra vocês também, incentivo pra vocês também que talvez tenha dificuldade com a modelagem plana, quem sabe também desejar, ouvir, aprender a fazer a mulagem. Olha, a parte da frente agora já terminei, fiz as marcações, agora vou pra parte das costas. É simples, não é muito complicado, porque não tem pence na linha da cintura, porque ele é uma peça folgadinha, né, então eu só coloquei uma pence ali na linha de busto só, mas na cintura não tem. Bem, já estou ajustando aqui a minha parte das costas com a parte da frente, fazendo as marcações. Gente, desculpa, mas eu ainda estou em obra aqui e o barulho continua, gente. Desconsidere o barulho, por favor. Sem falar na minha alergia, que tá demais. Agora até que eu tô melhor. Olha, agora já fui pra manga, tá vendo? Então eu peguei o meu tecido na largura a mais, né, do que a largura da minha manga. Coloquei ali e estou elaborando a minha manga. Existe uma outra forma de fazer, mais pra frente eu vou mostrar também. Essa forma aqui é uma forma bem mais solta de estar fazendo, mas existe uma técnica pra estar fazendo também. Aí, depois, num outro vídeo eu mostro pra vocês. Então, aqui eu estou terminando de preparar a minha manga no lugar, na cava. Alfinetando. Tem que ter paciência na hora de alfinetar direitinho. Depois dessa etapa da mulagem, a gente faz a planificação. Então, a gente coloca na mesa e vai corrigir os riscos todinho que a gente fez, as marcações que a gente fez. Aí fica como se fosse um molde, realmente, gente. Que a gente só transfere depois pro tecido que a gente vai fazer a roupa. Então, é muito bom porque você já ali sai no tamanho da gente, entendeu? No tamanho da pessoa, no tamanho da cliente que você está fazendo. É muito bom. Pra mim, é assim, está sendo maravilhoso. É um aprendizado novo. E, assim, é algo que eu sempre quis. E que agora eu estou tendo a oportunidade de praticar, né? Já faço a modelagem plana já, faz muitos anos. Mas esse tipo de modelagem, pra mim, é uma novidade e eu tenho gostado muito. Espero que vocês gostem também e que vocês possam fazer também, né? Se interessar. Então, curte aí, compartilha, tá bom? Se vocês gostaram. E até o próximo vídeo com o pijama, né? Que eu já até comecei a fazer, gente, tá bom? Aí vai subir nos próximos vídeos. Então, até o próximo vídeo e tchau! Ficou perfeito, tá bom? E aí